Oi gente, compartilhar com vocês, né, esse presente que eu super amei da minha irmã Fri, que ela me deu, né gente, essa orelha de gatinha aqui, olha só que lindo, né, é um headphone, né gente, eu tô escutando os álbuns da Taylor Swift todos os dias agora com ele, e eu falei, eu quero fazer uma sessão com esse headphone, só que eu não me maquiei nem nada, gente, porque eu acho mais bonito quando a gente tira foto de headphone sem make-up, sem muita produção, e porque ele é de pelúcia, eu fiquei com medo dele estragar e tudo mais, e então, eu amei essa daqui porque ele se remete muito, né gente, essas coisas assim de Taylor Swift, esse mundo dela, assim, de gato e tudo mais, porque eu amo gatos também, e porque faz lembrar Marie, né, gatinha Marie francesa, né, eu amo ela, eu amo essa personagem, e eu acho que eu fiquei muito parecida com ela, assim, com essa orelhinha de gato, assim, eu amei, então eu vou fazer um especial pra vocês, curtindo algumas músicas, né, com essa orelhinha, pra aproveitar pra fazer uma sessão de fotos também, e é isso!